Então esse projeto que o Wander está fazendo é um projeto muito bom, que só tem a ganhar não só ele, mas a criança, porque ser goleiro, ser jogador de futebol é ter disciplina. Antigamente os goleiros não tinham treinador específico e hoje os times já tem esses treinadores, principalmente a criançada. Então isso está facilitando e cada dia mais os goleiros brasileiros estão indo bem, especialmente para fora do país. Essa escola de goleiros funciona desde 2005 e recebeu os goleiros André Luiz, da Portuguesa, Magrão do Esporte, Gleger, ex-Guarani e o preparador de goleiros Carlos, da Ponte Preta, no aniversário de três anos do projeto. Uma ideia iniciada por Wander Batistela, que hoje faz muito sucesso. A escola de goleiros foi implantada em 2005, nós estamos completando três anos, o projeto é mantido pela Secretaria de Esportes de Americana, que tem dado total respaldo através do seu prefeito, nosso secretário de esportes. As aulas são gratuitas e podem participar garotos nascidos a partir de sete anos, de sete a dezoito anos. Então o garoto pode vir, fazer a sua matrícula de americano em região e participar das aulas inteiramente grátis, em dois períodos, manhã e tarde. Na cerimônia de comemoração, os goleiros profissionais foram homenageados e reconheceram o grande trabalho feito na cidade. Foi uma iniciativa fantástica de parte dele, principalmente pelo fato de estar dando uma oportunidade ao garoto de praticar aquilo que ele sonha, que ele tem vontade, que às vezes é muito limitado, muito restrito nas escolas de futebol. Mas aqui é específico, é especializado no treinamento do goleiro. E o pessoal vem aqui e se diverte muito. Então foi uma iniciativa fantástica dele, como ele mesmo afirmou, é um projeto que ele tinha há quatro anos, que ficou parado tentando, e de repente apareceu uma pessoa que comprou essa ideia junto com ele. Eu acho que foi uma ideia maravilhosa, principalmente pela oportunidade que dá a criançada de realizar um sonho. E por falar em sonho, aqui eles buscam alcançá-los. Na competição realizada entre os alunos da manhã e da tarde, nada de levar na brincadeira. Eles jogam como se fosse um clássico ou uma partida decisiva. Comemoram a cada defesa ou gol. E são premiados no final pelos ídolos. Mesmo os menores já têm na ponta da língua o objetivo de tanto esforço. Virar um goleiro profissional e jogar no São Paulo. Qual que é o seu ídolo? Rogério Senna. Eu tento imitar o Rogério Senna batendo falta, tem gente que imita Marcos, Diego Cavalieri, um monte de gente. Imita jogadores de time também. Até quem a princípio não viria, deu um jeito de comparecer numa data tão especial. A Rafaela, professora, é minha professora de pingue-pongue. Daí no encerramento ela deixou eu vir aqui jogar. A dedicação ao esporte não move só os praticantes. Os pais também veem evolução fora de campo. Ele mudou, ele era uma criança muito fechada, muito interspotiva. Agora ele conversa, ele brinca com os meninos, você vê ele brincando, ele tem assunto, ele tem perspectiva. Ele acha que ele é bom, que ele pega bem, sabe? Então eu gosto muito e o modo de agir, o modo social, o modo de pensar, influencia muito. Quem vai ser goleiro no futuro não é possível saber. Mas o objetivo de formar pessoas de bem certamente será alcançado, se depender do esforço dos jovens, pais e profissionais do esporte. Parabéns ao Vander Batistela. Ah, me lembro uma vez que ele me ligou e falou, Batista, estou pensando em montar uma escola de goleiros aqui e tal. Se eu montar aqui, eu gostaria que você comparecesse para fazer a cobertura. E olha, já se passaram três anos, como o tempo passa tão rápido, hein? É a única escola de goleiros do país. Está de parabéns porque está aí dando a oportunidade para inúmeros garotos, né? Você veja a responsabilidade do ídolo. Garotos que ficam imitando o ídolo, se o ídolo é positivo. A imitação será positiva. Se o ídolo for negativo, a imitação será negativa. Então a responsabilidade do ídolo é muito forte. Pergunta ao Sérgio Soares, que está aqui conosco. Qual foi o maior goleiro que você viu jogar assim, que você tem na mente? Se for fazer uma escalação, você começa por esse goleiro. Eu acredito que o Tafarel. Tafarel. O Tafarel, na minha opinião, goleiro que não fazia aqueles tagalhados para fazer defesa, se posicionava bem. Eu tenho o Tafarel como o maior goleiro que eu vi jogar.